São nossos convidados no Telejornal, os deputados Rui Caetano, do PS, e Bruno Melim, do PSD. Bem-vindos, Rui. Esta foi a decisão mais sensata do Presidente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Bruno. Boa noite aos madridas que nos estão a ouvir lá em casa. Sem dúvida nenhuma que esta foi a atitude mais sensata, mais ponderada e mais responsável do Sr. Presidente da República. Dando, no fundo, conferimando aquilo que sempre disse, e na sua declaração também o disse, que caso António Costa abandonasse por alguma razão, por alguma questão, o Governo, provocaria eleições antecipadas. Foi aquilo que fez. E também consideramos que é positivo o facto de marcar as eleições para março, porque assim dá tempo não só do Partido Socialista se reorganizar, organizar o seu Congresso, eleger o seu líder, que depois será candidato legitimado pelos militantes, mas também o facto de permitir a aprovação do orçamento, não implicando que o país seja governado por dois décimos, mas sim com o orçamento aprovado, porque o orçamento tem muitas medidas positivas, e é um orçamento positivo para os portugueses em vários níveis. Bruno Melim, perde-se ou ganha-se alguma coisa com esta decisão de Marcelo Rebelo de Sousa? Boa noite, Paulo. Boa noite, Rui. Boa noite àqueles que nos vêm lá em casa. De facto, o Partido Socialista causou este terremoto político e deve-o apenas a si. Os portugueses deram-lhe uma maioria absoluta a 30 de janeiro de 2022, e facto é que desde então, 16 demissões depois, vários casos, muitos casinhos, era inevitável que esta era uma situação que iria acontecer. Aliás, nós tínhamos a percepção desde muito cedo que este governo de maioria absoluta do Partido Socialista não aguentaria os quatro anos, o que é um contra-sense, porque é norma as maioria absolutas. Mas tem acontecido a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa, parece-lhe a mais acertada? A decisão de Marcelo Rebelo de Sousa é a única, em virtude do contexto em que o próprio colocou a quando da tomada de Paulo Santónio Costa em março de 2022, de que se houvesse saídas a meio do caminho para outros cargos europeus, ou por qualquer outro motivo, que seriam convocadas novas eleições. E portanto, é um caminho natural, coerente daquilo que o Presidente da República tem defendido agora, nós não deixamos de criticar a data das eleições, uma vez que, não obstante o PS tenha que encontrar o seu caminho, o país fica em suspenso durante quatro meses, porque o Partido Socialista tem que arrumar a casa. E isso é uma coisa que nós consideramos inaceitável para o desenvolvimento da democracia, da resposta dos portugueses, da urgência na resposta e na melhoria dos serviços públicos, da saúde do SNS, que infelizmente não funciona, da justiça, da administração e da República. E portanto, de facto, a única coisa aqui a criticar, percebendo a coerência da posição, é de facto esta eleição a 10 de março, que fará com que inevitavelmente o novo governo venha ele a ser qual for, só estará embeçado provavelmente em meados de abril, e que as grandes opções de fundo não terão orçamentos de retificativos antes de verão. E portanto, é um ano perdido na execução dos programas, das medidas, e acima de tudo de um novo rumo para Portugal, que hoje penso que será a vontade dos portugueses. Rui Caetano, como é que António Costa pode encarar este tempo que falta até dezembro, assumindo as funções ainda de Primeiro-Ministro? É, no fundo, executar o orçamento dentro daquilo que a lei lhe vai permitir, naturalmente. Os principais objetivos é que o país assumiu, e naturalmente todas aquelas áreas é que o orçamento terá de dar resposta, não só as questões, por exemplo, que são muito importantes ao nível do PRR, tudo o que são os investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência, tem de ter a continuidade, porque senão corremos o risco de não as executar e depois de vir a perdê-las. E também garantir aos portugueses, já a partir de janeiro, o aumento de salários como estava previsto, o aumento do salário mínimo como estava previsto, a gratuidade das creches como estava previsto, e tudo aquilo que, naturalmente, irá melhorar a qualidade de vida dos portugueses, porque este era um orçamento positivo, e tem que levar também para a região autónoma da Madeira, que vão beneficiar todas as melhorias que este orçamento traz do ponto de vista da melhoria dos salários. Portanto, a sua opinião acaba por ser uma vantagem para a Madeira também, a manutenção do orçamento. Sem dúvida nenhuma, mas isso não há dúvida nenhuma para os portugueses e também para a Madeira, porque são várias as medidas positivas em relação, que também irão, naturalmente, chegar à região autónoma da Madeira. Mas é curioso, a reação do Sr. Deputado Bruno Melim é em relação ao novo governo, dando a entender que será o PSD a ganhar as emissões. Veremos o que é que os portugueses irão fazer. Mesmo com o governo do Partido Socialista não haverá necessidade de haver um orçamento ratificativo? É possível que se aí dependerá de quem vai ganhar as eleições, dependerá de que programa... António Costa não será, certamente. António Costa não será, certamente. Independentemente de quem ganha, terá, provavelmente, outras intenções e opções para o plano e para o orçamento. Aliás, é curioso, e há algumas intervenções, por exemplo, de Pedro Nunes Santos, se por acaso for ele a ganhar as eleições internas, será um apoio já. Ele próprio já apresentou propostas que contrariam algumas daquelas que António Costa tem vindo a apresentar. E, portanto, provavelmente haverá também um orçamento ratificativo, independentemente de se ganhar o PSD. Sem dúvida nenhuma que essa possibilidade existe. Primeiro, em relação à recuperação do tempo de serviço dos professores, Pedro Nunes Santos já o disse na televisão, em entrevista, que achava que deveria haver uma negociação com os professores de forma a recuperar o tempo de serviço para os professores, como é evidente. Caso Pedro Nunes Santos venha a ganhar ou outro presidente do Partido Socialista, poderá haver a necessidade de repensar o orçamento, porque irá ser um outro programa. E é preciso também passar essa mensagem aos portugueses, não só a nível das pessoas que irão, naturalmente, ocupar os cargos do governo, mas também uma outra visão, uma outra forma de governar, porque isto que está a acontecer, e que aconteceu, é lamentável, como é evidente, e mais do que atingir o Partido Socialista, mais do que atingir outros tipos de partidos, o que atinge é a nossa democracia, é a imagem da política e dos políticos, e todos nós, partidos, temos de trabalhar no sentido de valorizar a política e os políticos, porque este tipo de crimes não atinge as instituições, isto não vem atacar o PS, ou o PSZK, quando isso acontece, o outro partido. Tem que dizer, são as pessoas que os praticam, porque as instituições ficam e devem ficar, porque a democracia não pode ser posta em causa, e só há democracia se houver partidos políticos, não há outra forma de termos de democracia. Quem praticou as ilegalidades, a justiça terá de investigar e terá, naturalmente, de fazer o seu trabalho, agora as instituições têm de ser salvaguardadas, e isso será salvaguardado naturalmente com pessoas que tragam essa imagem também de ética e de prática política positiva, para que os portugueses acreditem na política e nos portugueses, senão nós sabemos o que irá acontecer, são os extremismos que irão vir a ganhar, e estamos a entrar num terreno que, para quem extremista seja de direita até de esquerda, acabará por beneficiar, e os partidos democráticos, que tenham uma visão positiva da sociedade, naturalmente que serão mais prejudicados e poderão ser penalizados nestas próprias edições, e veremos o que fará o PSD também, e a que resultados é que o PSD terá, pelo menos as sondagens que nós temos ouvido, que temos visto, o PSD e o crescimento da direita, o crescimento da direita, da extrema-direita, do chão... As sondagens terão acontecidas todas antes deste episódio. É evidente, mas veremos o que é que acontecerá se o PSD não irá ser ultrapassado pela extrema-direita, é isso depois que vamos ver, e depois... Só nos chões de todos nós vamos ouvir. Então, parte do princípio é que não concorda com o Presidente, quando ele diz que havia muitos portugueses com a legítima expectativa de ver este orçamento aprovado. Em primeiro lugar, eu acho que esse é um argumento bastante falacioso, porque eu lembro-me de em 2022, António Costa ter, por um decreto do Governo, aumentado o salário mínimo e o mesmo ter entrado em vigor, tanto quanto a subida das pensões também, por decisão do Governo, em português e em resolução do Conselho de Ministros, e teve efeitos a partir de 1 de janeiro, já tendo o Parlamento dissolvido e havendo eleições marcadas a 30 de janeiro. Mas é importante que os madeirenses e os portugueses em geral façam uma reflexão. Nos últimos 22 anos, o Partido Socialista abandonou o Governo da República em três ocasiões por demissões. Uma era o pântano político, outra foi uma bancarruta de um Primeiro-Ministro que esteve preso durante um ano e nove meses e continua a ser investigado, e hoje, ou ontem, foi afastado um Primeiro-Ministro ou afastou-se um Primeiro-Ministro por suspeitas de corrupção. Um Primeiro-Ministro que tinha sido número 2 de António Costa, e que tinha estado... António Costa tinha sido número 2 de José Sócrates, e onde, de facto, conseguiram desbaratar a confiança dos portugueses. Faliram o país, faliram a credibilidade das instituições, faliram as esperanças dos portugueses no novo destino e num Portugal competitivo nos últimos 22 anos. Viveram num clima, desde que venceram as eleições, tanto em 2019 como em 2022, de permanente desafio ao Presidente da República. Lembremos que ainda, à semana passada, no encerramento do debate, no encerramento do Orçamento do Estado, Galamba, Ministro hoje constituído de Argoído, citou o Marcelo Rebelo de Sousa, sabendo de toda a questão que meses e anos tinha envolvido o Presidente da República e o Primeiro-Ministro naquilo que foram depois também as chamadas tensões entre Belém e São Bento. E, portanto, o Partido Socialista é vítima da sua própria ação, exatamente pelo facto de não ter respeito e ter uma arrogância democrática com a confiança que os portugueses lhe deram. Havia e há em Portugal um sentimento que o Partido Socialista tem o poder e que pode fazer tudo. E esta é uma prova, ou esta foi uma prova, de que as instituições funcionam... Mas é um perigo do Partido Socialista ou das maiores absolutas? Não, é um perigo do Partido Socialista. Porque, repare, nós temos José Sócrates com maioria absoluta, que cai e que deixou de a ter em 2009, em 2011 sai com os sucessivos cortes do PEC 4, dando e retirando aquilo que tinha prometido e tinha feito. Temos António Costa com esta postura. Porque, repare, António Costa só conseguiu governar quando não venceu a eleição. Foi quando teve que viver com a geringonça durante 4 anos. Porque depois, 19 a 22, não conseguiu completar o mandato e agora não consegue completar o mandato. E, portanto, nós falamos em 16 demissões em 2 anos, mas podíamos falar ainda desta forte investigação que se passa sobre o Ministro dos Negócios Estrangeiros, à altura Ministro da Defesa, sobre o Hospital Militar, sobre o pagamento, sobre a construção do hospital que não se fez. E, portanto, ninguém esquece que o Partido Socialista e que este governo se foi enterrando em casas e casinhos e que estes fechos eram inevitáveis. Eu espero que não seja verdade que nós tínhamos, em pleno século XXI, numa democracia madura e que faz em Abril 50 anos, um Primeiro-Ministro que andava a fazer negociatas e usar o seu cargo para beneficiar grupos de empresários próximos ao Partido Socialista. É porque isto é tudo muito semelhante a José Sócrates. José Sócrates tinha Santos Silva, António Costa tem Diogo Lacerda Machado. O chefe de gabinete do Primeiro-Ministro foi apanhado com 76 mil euros em caixas de vinho no gabinete em São Bento. Isto não é para brincar. Isto é gente que acha que as autoridades não vão aos sítios e às residências do poder. E, portanto, nós vemos com muita preocupação, porque passado este tempo de governação do Partido Socialista, isto foi uma maioria absoluta da instabilidade, da incoerência e da não resolução dos problemas do país. E, portanto, muitos dos problemas que hoje vivemos nos serviços públicos e da falta de reformas existentes foram para opções do Partido Socialista. Não haja dúvidas que o dia 9 de novembro é um dia mau passo de esquerdas. Em 1989 caiu o muro de Berlim e hoje caiu, provavelmente, aquele que seria o maior tempo do Partido Socialista a governar. Que efeitos pode ter tudo isto para a matéria? Nós, repare, ao contrário do que diz o Sr. Deputado Rui Caetano e, naturalmente, de uma forma legítima, este não era um orçamento que resolvesse as questões de fundo da Madeira, não transferia mais verbas do que aquelas que a forma que resulta da lei de finanças regionais poderiam trazer. Poderiam trazer. Há outros problemas estruturais que continuam na dialética com o Estado e com a República que continuam a não ser resolvidos. Um orçamento por R$10 não era pior para a Madeira nesta altura. Neste momento, a governação do Partido Socialista em Portugal é má para a Madeira, porque estava institucionalizado neste Partido Socialista e vê-se pelas atitudes das quais, neste momento, estão a ser investigados, mas, e estão a ser investigados, portanto, existe a presunção de inocência, mas a verdade é que este Partido Socialista, o Partido Socialista liderado por António Costa, do qual fez parte José Luís Carneiro, Pedro Nuno Santos, Ana Catarina Mendes, Fernando Medina, era um Partido Socialista que usava as instituições do Estado para partidarizar as relações, nomeadamente, com a região autónoma da Madeira e, a partir de 2020, com a região autónoma dos Açores. Reduziram as transferências, reduziram a resolução dos problemas, nomeadamente, que afetavam na dupla e na tripla insularidade dos Açores e é importante que hoje os madeirenses, quando forem chamados a votar agora no dia 10 de março, tenham a consciência de que o Partido Socialista e que esta linha que o Partido Socialista tem foi nefasta ao desenvolvimento da autonomia e da Madeira nos últimos anos. Rui Caetano, todo este processo acaba por afetar negativamente, duplamente, o Partido Socialista na região, que também se prepara para eleições? Naturalmente, que não é positivo. Agora, aquilo que eu penso também aos madeirenses, da mesma forma que o segundo deputado Bruno Lima e os madeirenses, é para se lembrarem os tempos da governação do PSD na República. Aquilo que fizeram à Madeira, a vários níveis, não só o individuamente zero, não só nunca tiveram nenhum projeto de interesse comum, como por exemplo a construção do novo hospital, que foi apenas com o governo do Partido Socialista, que os madeirenses lembram-se muito bem do PSD no governo, no corte de salários, no corte de pensões, no corte de friado, no corte do sumo do 10% de madeiras. Isto é, e não o interrompe, eu não o interrompe, agora vai ter paciência, vai ter que me ouvir. E os madeirenses vão-se lembrar desses tempos e os madeirenses vão-se lembrar. E é curioso o Sr. Deputado Bruno me vem falar e muito bem, e eu, naturalmente, também subscrevo aquilo que diz em relação aos indícios e às investigações do Ministério Público e da Justiça e da Judiciária em relação aos elementos do Partido Socialista a nível nacional e dos governantes. Mas não pode-se esquecer também que na região autónoma da Madeira nós temos o Sr. Presidente do Governo Regional. Arquizado. E não o interromper, Sr. Deputado. Arquizado, mas não o vou deixar no início. Vamos ouvir, vamos ouvir. Não vou deixar mentir. Posso falar, Sr. Deputado? Mas não vou deixar mentir. Vamos ouvir. É que não o interromper. Não o interromper. Continua. Avança, avança. O Dr. Miguel Albuquerque também teve a Polícia Judiciária na Vice-Presidência a investigar a venda da Quinta do Arco, a Quinta das Ráudas do Dr. Miguel Albuquerque privado. Ainda também ninguém foi condenado. Arquivado? Não, não, não foi arquivado. Não, não foi arquivado. Mas isto foi arquivado. Mas isto foi arquivado. E a justificação direta do Centro Internacional de Negócio, o Dr. Miguel Albuquerque é Presidente do Governo. Não estemos a Sra. Deputada Patrícia Dantas que é arquivada por fraude, acusada de fraude. Vocês têm um ministro. Foi acusada de fraude. Tive droga em casa. A deputada, ela não teve a dignidade também de se demitir tal como fez António Costa, por exemplo, porque estava sendo, ela é, e António Costa não é arquivado. A Sra. Deputada, a Sra. Deputada, a Ministra das Infraestruturas é arquivada. E nós podemos esquecer também ao Sr. Deputado. O Sr. Deputado fala do Partido Socialista. O PSD teve dois presidentes de Câmara na maneira que foram presos. O antigo presidente da Câmara do Ponto do Sol foi preso, Sr. Deputado. O antigo presidente da Câmara do Ponto do Sol O primeiro-ministro de Portugal foi preso. José Sócrates, líder. Vocês apagam. É curioso que o Sr. Deputado não deixa eu falar quando eu falo. Já percebeu. O Sr. Deputado está muito nervoso. Não, quer estar nervoso ou o Sr. Deputado não me deixa falar. Não me deixa falar. Fiquei embaraçado. Tenha pensado. E para terminar, está a falar do país. Ora, foi o PSD que faliu a Madeira quatro vezes, Sr. Deputado. Qual foi o governo? Quais foram os governos que perdoaram a dívida da Região Autónoma da Madeira? Ninguém perdoou. Quantas dívidas da Madeira que o PSD perdoou? Ninguém perdoou, Sr. Deputado. Quantas dívidas é que o governo do PSD perdoou a Região Autónoma da Madeira? Oh, Sr. Deputado, é preciso falar das duas fases. Os senhores continuam a ver agachados a Lisboa. É impressionante. Passaram 50 anos. Eu reconheço, de facto, aquilo que aconteceu no Governo da República. Mas não nos podemos esquecer também aquilo que aconteceu na Região Autónoma da Madeira. E fala de empresários e de interesses. Oh, Sr. Deputado, pelo amor de Deus, vamos então também falar da Região Autónoma da Madeira. Mas os senhores querem eu regir por coisa? Não, não, não. Tem algo a esconder? Mas, senhores, não temos muito mais tempo. O Partido Socialista tem alguma coisa a esconder na Madeira? Não, não. É que parece que tem. É que parece que... O vosso futuro líder já foi investigado e continua a ser investigado. O vosso futuro líder continua a ser investigado. Já lhe disse que já foi arquivado. Srs. Deputados, muito obrigado.